Estou vindo aqui na minha horta para mostrar aqui umas couve que eu plantei, os pezinhos de couve, a Rosa está aqui com as sementes, que foi ela que plantou esses pezinhos de couve aqui, olha aí a sementinha, que é o couve manteiga, que é esse aqui, é o couve manteiga e esse aqui é a couve tronchuda né Rosa, quantos dias foi aí que tu plantaste? Estava com 7 dias, esse aqui se desenvolveu mais que a couve manteiga, certo, então a couve manteiga ela cresceu mais né, 7 dias, a outra que é a couve tronchuda está pequena, o segredo aqui da couve é você botar um pouco de humus, ela se desenvolve bem se botar um pouco de humus e também é uma planta que precisa de bastante sol né, então isso aí, eu já tive aqui há um ano atrás mais ou menos, eu tinha bastante couve, estava tudo bonito, eu tive que fazer uma reforma aqui e perdi os pez de couve, agora eu estou recomeçando, porque é muito muito bom ter para salada, para suco detox, para botar também aí no cruzidão, então é uma uma mortalissa né, bem nutritiva, fácil de plantar e tem um cuidado aí de estar botando humus, porque a medida que você vai molhando, ela vai perdendo um pouco as propriedades e aí tem que fazer isso, daqui uns dias eu vou fazer a mudança para outros vasos, porque aqui eu plantei só para a semente e vou fazer a mudançazinha, aí eu vou mostrar para vocês esse processo aí, da plantação da couve, você pode plantar no vaso, à medida que ela vai crescendo, depois você vai fazendo a mudança, só o teu cuidado, como eu disse, de não botar a terra simplesmente, tem que botar um pouco de humus, no começo, no começo eu estava plantando, não estava utilizando o humus, e aí ela não se desenvolvia, aí que eu comecei com uma colega minha, ela disse que ele tinha também, ela me disse, olha, coloco um humus que se desenvolve bem, então o humus é bem barato, você compra o saco com três quilos, presta sete reais, dá para colocar em bastante plantas, então é isso aí gente, mais um vídeo do nosso canal, nós estamos aqui com a Rosa, que foi quem nos ajudou aqui a plantação, vamos esperar aí daqui a uns dias, para mostrar novamente para vocês aí, quando eu fizer a mudança para os vasos.